Olá pessoal, eu sou o Smokerman e hoje vou apresentar-te o porto Xiaomi A1 para o Redmi Note 4 Snapdragon, então Redmi Note 4 X, é a versão Snapdragon, ok? Esta ROM é pura AOSP, como vocês veem aqui, com aplicações Google instaladas, a bateria também é boa, a memória é assim, como vocês veem, 1.4, 1.5, 3, então não tem problemas com isso, a data mobile está funcionando aqui, como vocês veem, está funcionando, o Bluetooth também está funcionando, ok? Você vai ver, aqui, está procurando minha banda de EMI também, então vamos tentar de novo, para ver se funciona bem, e aqui está, está conectando minha banda de EMI, então é bom, é multilanguagem, se vocês querem saber, como vocês veem, você pode adicionar a língua que vocês quiserem, ok? como o normal, e o look é assim, você pode adicionar alguns palpamentos de Xiaomi também, você pode mudar isso de escala de escala de escala de casa, ok? Você vê, você pode mudar a escala de escala de escala de escala de escala de escala de casa, e como vocês veem, ok? Então, legal, a impressão de escala não funciona, na minha, o infra-red não funciona também, a câmera é um pouco burra, como vocês veem, o vídeo também funciona, mas não está gravando em 4K, só gravando HD e Full HD, como vocês veem, funciona, não pode gravar, porque estou usando a escala de escala de escala, ok? mas a câmera funciona bem, ok? o flash também funciona, e como vocês veem, é uma boa foto, ok? Então, geralmente, é um bom rom, ok? 4G funcionando, tudo funcionando bem, a câmera, o vídeo, é um pouco burro, como eu disse, mas é um bom rom, só seguindo os novos vídeos, e pressa o like no vídeo, compartilha, então, eu vejo vocês logo! E aí E aí E aí